A equipa está bem, está a ultrapassar o último jogo, foi um jogo menos conseguido da nossa parte, mas já que dá mérito ao adversário, foram superiores a nós e nós estamos a trabalhar para sermos cada vez melhores e já estamos focados neste próximo jogo que é contra o Pedras, uma boa equipa e nós estamos a dar o nosso melhor para deixarmos a nossa imagem limpa depois deste jogo menos conseguido em Vizela. Claro que sim, nós sabemos que a maioria dos nossos adeptos não vai estar presente devido aos horários coincidirem com os da equipa principal, mas quero apelar aos adeptos que consigam deslocar-se até ao estádio, que nos venham dar uma força e que o apoio deles vai ser muito importante.